Carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esmirnenses Inácio, também chamado Teóforo, a igreja de Deus Pai e de Jesus Cristo amado, igreja que encontrou misericórdia em todo o dom da graça, repleta de fé e amor, sem que lhe falte dom algum, agradabilíssima a Deus e portadora de santidade, situada em Esmirna. Na Ásia, cordiais saudações em espírito irrepreensível e na palavra de Deus. 1. Glorifico a Jesus Cristo, Deus, que vos fez tão sábios. Cheguei a saber efetivamente que estáis aparelhados com fé inabalável, como que pregados de corpo e alma na cruz do Senhor Jesus Cristo, confirmados na caridade e no sangue de Cristo, cheios de fé em nosso Senhor, que é de fato da linhagem de Davi, segundo a carne, filho de Deus, porém consoante a vontade e o poder de Deus, de fato nascido de uma virgem e batizado por João, a fim de que se cumpra nele toda a justiça. 1. Sob Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes, foi também de fato pregado na cruz, em carne, por nossa causa, fruto pelo qual temos a vida, pela sua paixão bendita em Deus, a fim de que Ele, por sua ressurreição, levantasse seu sinal para os séculos, em benefício de seus santos fiéis, tanto judeus como gentios, num único corpo de sua igreja. 2. Tudo isso padeceu por nossa causa, para obtermos a salvação. Padeceu de fato, como também de fato ressuscitou a si próprio, não padecendo só aparentemente, como afirmam alguns infiéis. Eles é que só vivem aparentemente, e conforme pensam, também lhe sucederá. Não terão corpo, e se assemelharão aos demônios. 3. Eu, porém, sei e dou fé que Ele, mesmo depois da ressurreição, permanece em sua carne. Quando se apresentou também aos companheiros de Pedro, disse-lhes, Tocai em mim, apalpai-me, e vede que não sou espírito sem corpo. De pronto nele tocaram e creram, entrando em contato com seu corpo e com seu espírito. Por isso, desprezaram também a morte, e a ela se sobrepuseram. Após a ressurreição, comeu e bebeu com eles, como alguém que tem corpo, ainda que estivesse unido espiritualmente ao Pai. 4. Encareço tais verdades junto a vós, caríssimos, embora saiba que também vós assim pensais. Quero prevenir-vos contra os animais ferozes em forma humana. Não só não deveis recebê-los, mas quanto possível não vos encontreis com eles. Só a vez de rezar por eles, para que quem sabe se convertam, coisa por certo difícil. Sobre eles, no entanto, tem poder Jesus Cristo, nossa verdadeira vida. Pois se nosso Senhor só realizou as obras na aparência, então também eu estou preso só aparentemente. Porque então me entreguei a mim mesmo, a morte, ao fogo, à espada, às feras. Mas estar perto da espada, é estar perto de Deus. Encontrar-se em meio às feras, é encontrar-se junto a Deus, unicamente porém quando em nome de Jesus Cristo. Para padecer juntamente com ele, tudo suporto, confortado por ele, que se tornou perfeito homem. 5. Alguns o negam por ignorância, ou melhor, foram renegados por ele, por serem antes advogados da morte, do que da verdade. A estes, não conseguiram converter as profecias, nem a lei de Moisés, nem mesmo até hoje o Evangelho, e as torturas de cada um de nós. Pois sobre nós, professam eles a mesma opinião. De que me vale um homem, ainda que me louve, se blasfema contra meu Senhor, não confessando que ele assumiu carne. Quem não o professa, negou-o por completo, e carrega consigo seu cadáver. Os nomes deles, uma vez que são infiéis, não me pareceu necessário escrevê-los. Preferiria até nem lembrar-me deles, enquanto se não converterem à paixão, que é a nossa ressurreição. Seis. Ninguém se iluda, mesmo os poderes celestes, e a glória dos anjos, até os arcontes visíveis e invisíveis, hão de sentir o juízo, caso não crerem no sangue de Cristo. Compreenda-o quem for capaz de o compreender. Ninguém se ufane de sua posição, pois o essencial é a fé e o amor, e nada se lhes prefira. Considerai bem como se opõem ao pensamento de Deus, e os que se prendem a doutrinas heterodoxas, a respeito da graça de Jesus Cristo, vinda a nós. Não lhes importa o dever de caridade, nem fazem caso da viúva e do órfão, nem do oprimido, nem do prisioneiro ou do liberto, nem do que padece fome ou sede. Abstenem-se eles da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados, e que o Pai em sua bondade ressuscitou. Os que recusam o dom de Deus e morrem disputando, ser-lhes-ia bem mais útil praticarem a caridade, para também ressuscitarem. Convém, pois, manter-se longe de tais pessoas, deixar de falar delas em particular e em público, e passar toda a atenção aos profetas, especialmente ao Evangelho, pelo qual se nos patenteou a paixão e se consumou a ressurreição. Fugir das dissensões, fonte de misérias. Sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai. Sigam ao presbitério, como aos apóstolos. Acatem os diáconos, como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja. Por legítima, seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar, será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. No mais, é razoável voltarmos ao bom senso e convertermos-nos a Deus, enquanto ainda for tempo. Bom é tomarmos conhecimento de Deus e do bispo. Quem honra o bispo será também honrado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo presta culto ao diabo. Que tudo redunde em graça a vosso favor, pois bem o mereceis. Vós me confortastes de toda maneira e Jesus Cristo a vós. As provas de carinho me seguiram, presente estivesse eu ou ausente. Que Deus seja a paga, por cujo amor tudo suportais, pelo que também a vez de chegar a possuí-lo. 10. Fizestes bem em receber, como diáconos de Cristo Deus, a Filon e réus agátopos, que pela causa de Deus me seguiram. Agradecem eles ao Senhor por vós, porque os confortastes de toda sorte. Nada disso se perderá para vós. Dou-vos como preço de resgate meu espírito e minhas algemas, que vós não desprezastes e de que também não vos envergonhastes. Jesus Cristo também de vós não se envergonhará. Ele, que é a fé perfeita. 11. Vossa oração aproveitou a igreja de Antioquia, na Síria, de onde vim preso com grilhões, tão do agrado de Deus e donde a todo saúdo, embora não seja digno de ser de lá, eu, o menor dentre eles. Mas pela vontade de Deus fui tido por digno, não pelo julgamento de minha consciência, mas sim pela graça de Deus. Desejo que ela me seja concedida em sua perfeição, a fim de que eu, por meio de vossa oração, encontre a Deus. No entanto, para que vossa obra seja perfeita, tanto na terra como no céu, cumpre que a vossa igreja, para a honra de Deus, escolha um, seu legado, que vá até a Síria, para se congratular com eles, porque gozam novamente de paz, readquiriram sua grandeza e lhes foi restaurado o corpo. É, a meu ver, de fato, obra digna enviar-lhes um legado de vosso meio com uma carta, a fim de celebrar com eles a paz que lhes foi concedida, consoante a vontade de Deus, pois já chegaram ao porto, graças a vossa oração. Sendo perfeitos, pensai também no que é perfeito, pois se tensionais agir bem, Deus está igualmente disposto a vô-lo conceder. Doze Saúda-vos a caridade dos irmãos de Troade, donde vos escrevo por intermédio de burros, a quem enviastes juntamente com os efésios, vossos irmãos, para me fazer companhia. Animou-me em todo sentido. Todos deveriam imitá-lo como exemplo no serviço de Deus. A graça o recompensará em todo sentido. Saudações ao bispo digno de Deus, a vosso presbitério tão agradável a Deus, aos diáconos, meus companheiros de serviço, a cada um em particular e a todos em geral, em nome de Jesus Cristo na sua carne e no seu sangue, na paixão e na ressurreição, em corpo e alma, na unidade de Deus e na vossa. Para vós a graça, a misericórdia, a paz e a paciência para todos sempre. Treze Saudações às famílias de meus irmãos com suas esposas e filhos e com as virgens chamadas viúvas. Passar bem na força do Pai. Saudações da parte de Filon que está comigo. Meus cumprimentos à família de Távia, a quem desejo se robusteça na fé e na caridade, tanto corporal como espiritual. Saudações ao seu nome tão querido, a Dáfinos o Incomparável e a Eutecno. Enfim, a todos nominalmente. Passar bem na graça de Deus. . . Música